Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje é hora de falarmos de Utherin Reaves, um novo RPG de ação em mundo aberto para mobile que finalmente em 2024 ganhamos informações importantes, estamos prestes a ganhar o segundo Closed Beta do game. Nesse vídeo aqui já vou trazer tudo o que vocês precisam saber, site de pré-registro já com questionário para esse novo beta, como vocês se registrarem, site oficial, quando vai rolar esse beta, como vai funcionar, tudo o que você precisa saber sobre esse segundo teste beta, eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo, além de deixar o link para vocês também da inscrição, para vocês já saírem aqui inscritos, para quem sabe poder estar jogando esse novo beta do jogo, beleza? Mas antes de começarmos, só deixa o teu like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora de vir! Enfim galera, depois de bastante tempo após o ano passado, o jogo conseguiu a liberação para poder dar seguimento no desenvolvimento, onde lá na China ele não estava liberado devido àquelas normas de idade, essas coisas mais que estavam na China, mas parece que no finalzinho do ano passado eles conseguiram essa liberação e nós já guardávamos algo em relação ao jogo, porém não aconteceu no ano passado, mas agora, no início de 2024, começou realmente as boas notícias a chegarem e o que tudo indica, e as informações são oficiais, um novo Closed Beta do jogo está chegando, mais precisamente, o seu segundo Closed Beta que foi anunciado oficial para Android e iOS e os jogadores inclusive já podem, galera, já podem se registrar para esse novo teste do jogo, tá? e a data de início ainda não foi anunciada, mas apenas a data, né? para você se inscrever, o período também já tem, e eu vou falar com vocês há pouquíssimo tempo vou falar um pouquinho do jogo para a galera que chegou agora no jogo, não entende o que é o jogo basicamente esse jogo é um game que foi revelado em 2022 The Ring of Dreams será um RPG cheio de ação, desenvolvido pela Kuro Games uma empresa conhecida por jogos como Punished Grey Raven, que é realmente um incrível RPG basicamente aqui, ele oferece um mundo aberto detalhado em um mundo pós-apocalipse, que podemos dizer assim onde os jogadores vão poder explorar e coletar recursos e melhorar os personagens e enfrentar diversos tipos de inimigos então é um jogo incrivelmente interessante, tá galera? voltando um pouco mais agora para o registro, para continuarmos aqui então galera, para poder estar participando do recrutamento do jogo é bem simples, tá? não tem nenhuma dificuldade, tá? o jogo foi oficialmente iniciado, o sistema de recrutamento e se você desejar fazer parte dessa fase de teste beta é só vocês prestarem atenção no período, principalmente de recrutamento, tá? ele está definido para o término em 7 de fevereiro de 2024 então o término de inscrição para esse beta termina em 7 de fevereiro de 2024 portanto já aconselho a vocês já irem fazendo o registro de vocês já para poder serem dos primeiros e quem sabe ter uma possibilidade maior de estar jogando, tá? ele vai encerrar nessa data que eu expliquei para vocês às 20 horas o horário do pacífico aí tem que fazer aquela continha e tudo mais para você poder estar ciente do horário exato, tá? e é essencial você concluir a sua inscrição e o seu registro antes, mas bem antes do prazo especificado para tentar garantir a maior possibilidade de você ser selecionado para esse teste a gente lembra que é um Closer Beta, então é um teste selecionável então não vamos ser todos que vão se inscrever que vão conseguir jogar mas se você for um dos primeiros, o jogo acabou de abrir, né? as inscrições, é muito mais fácil e a possibilidade é muito maior de você ser um dos esses escolhidos, tá? para escrever no segundo teste do jogo você precisa seguir alguns passos que eu vou explicar para vocês vocês estão inclusive vendo aí já dentro do site oficial, não tem muito segredo, galera você já está lá, você vai clicar lá em inscrever para o segundo teste vai ser oferecido a vocês lá a inscrição por meio de várias plataformas como a Coro Games, né? que você pode... todas elas são vinculadas a Coro Games você pode ser feita tanto pela Apple ou o ID do Twitter até mesmo no Google, que foi como vocês estão vendo aí que eu fiz, tá? uma vez logado, vocês vão ser redirecionados para o questionário e aí aquelas perguntinhas bem básicas, tá? dos nesses no questionário como quais jogos você joga, opções de mundo aberto então se você também poder selecionar algo que tem a ver com o jogo é muito importante mostrar algum conhecimento em relação aos jogos e algumas perguntas, tá? então, basicamente é o ponto fundamental, tá? e você vai preencher esses dados que são extremamente necessários e ao encerrar a pesquisa você vai receber uma marca verde notificando mesmo, tá? e aí você vai poder verificar sua elegibilidade para o segundo teste por meios e métodos que você acabou de fazer ali os jogadores qualificados vão receber notificações por e-mail contendo o seu status é muito importante, no final do questionário você deixar o seu e-mail correto e-mail que seja logado no seu celular porque será uma das formas de você receber o contato caso você seja selecionado, tá? lembrando que uma outra forma também é através de uma página dedicada de consulta de qualificação que estará acessível através do login da conta Kuro Games após o término do período de recrutamento e é muito importante também que você tenha essa conta Kuro Games porque também já é uma ajuda a mais para você tentar ser selecionado, tá? inclusive eu havia criado essa conta um tempo atrás quando eu ia jogar um outro MMORPG deles então é muito importante que você tenha essa conta já aqui aí é só aguardar chegar a notificação para vocês ou no e-mail ou vocês poderem checar através dessa página aqui dentro da conta da Kuro Games então galera, não tem segredo o site vai estar aí como vocês viram aí no vídeo só vocês clicarem lá, logarem por uma dessas opções depois de responderem as perguntas não tem segredo no final deixar o e-mail de vocês, beleza? agora vamos falar um pouquinho dos requisitos, tá galera? para poder estar jogando o game você que tem dúvidas sobre requisitos, se o seu aparelho vai rodar se vai travar, se pode ser que o aparelho te impeça de jogar então vamos lá, galera plataforma Android, como está aí embaixo na primeira imagem aqui requisitos mínimos, tá? versão 7.0 do Android ou superior com Snapdragon 835 lembrando que isso aqui é mínimo, tá? 835, então já é um tanto quanto mais pesado o Mediatek G7.1 ou 7.2 com processador de desempenho equivalente, tá? requisitos recomendados aqui é para você ter um bom desempenho para você poder jogar de boa sem ter sofrimentos, com travamentos e problemas gráficos, entre outros, tá? processador Snapdragon G1+, G2 e G3, é filhote versão 7.0 superior, continua processador Mediatek equivalente, tá? e aqui embaixo é para a galera do iPhone eu também fico ali, vocês podem conferir ali, ó iPhone 11 modelos mais recentes como iOS 13 e superior esse no mínimo e no recomendável tá ali, ó iPhone 13 e superior, tá galera? 15 e superiores também é vale observar também, galera que todos os dados do jogo serão apagados após o término do teste portanto aí, nada, nenhuma progressão nada disso você vai levar para um futuro teste ou quem sabe lançamento e lembrando também de que atender os requisitos do sistema é essencial para que o jogo funcione perfeitamente no seu dispositivo caso você seja selecionado então não adianta se você tem um dispositivo fraco e tentar fazer o registro você não vai conseguir jogar, tá? até o momento os desenvolvedores não divulgaram as datas específicas de início e término do beta e isso muito provavelmente vai rolar assim que já tiver quase na metade dessa fase aí de inscrições, tá? é aconselhado que todos fiquem atentos para os detalhes que acompanham esse novo beta do jogo e os anúncios oficiais dos desenvolvedores para justamente ficarem cientes de notificações de seleção se você foi selecionado ou não e também dessas datas de início e término do beta uma ótima notícia para quem aguardava bastante sobre esse jogo e eu principalmente é lógico trazendo aqui para vocês as notícias desse novo beta que não temos muito sobre novidades o que teremos no beta quem sabe futuramente essas notícias cheguem e eu trago um vídeo para vocês por enquanto é diretamente sobre o beta como se inscrever e também sobre os requisitos e os celulares compatíveis para rodar beleza? vou deixar o link para vocês na descrição fazendo o pré-registro e é isso até o momento esperem até a próxima as notícias e informações eu trago para vocês obrigado fiquem com Deus fui galera tchau tchau